Olha, e devido ao feriado da Semana Santa, a polícia iniciou uma mega operação nas estradas de Minas Gerais. Acompanhe com a reportagem de Simoni Oliveira. A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais iniciou a mega operação Semana Santa que vai até domingo 31 de março. Segundo a corporação, as operações são em mais de 200 pontos em todo o estado, nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias durante 24 horas, em parceria com outros órgãos, como DR, CEMAD, IEF, DENIT, Polícia Militar de Meio Ambiente e outros. Mais de 2 mil policiais estarão em operação com foco no combate ao uso e tráfico de drogas, homicídios, foragidos da justiça, bem como fiscalização aos condutores que fizeram uso de bebida alcoólica e combate aos crimes ambientais, com utilização de bafômetro, radares e drones, presença em locais estratégicos e abordagens sistemáticas. Outra ação prevista para o feriado é de competência da Polícia Militar de Meio Ambiente. De acordo com o Tenente Coronel Emiliano Lages, os policiais vão atuar na segurança das áreas rurais, em balneários e demais destinos que atraem os turistas. Além disso, serão realizadas blitz preventivas com dicas de prevenção.